Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Aníbal Azevedo, eu sou o Surgi aqui, rumo à construção do Mapaverso e agora então estamos na aula 2 da semana 8 e finalmente então agora a gente vai fazer uso da informação georreferenciada em conjunto com o cálculo do novo ranking que a gente fez na aula passada, se você não assistiu a aula passada vai aparecer um card aqui em cima, a gente usou o método PROMETIR para calcular o índice e usou esse índice para fazer um novo ranking que surpreendentemente deu um resultado diferente do que a gente tinha até então, usando o método SDEL e agora então pessoal, o que eu queria colocar para vocês é que agora a gente vai finalmente entrar na questão da informação georreferenciada lembrando que na descrição do vídeo tem todos os materiais, link para o site, link para notebook, link para um monte de coisa legal, bacana e vai aparecer também um outro link aqui, um outro card aqui em cima pessoal, para o notebook que a gente está usando como referência claro que você pode copiar, colar, mexer, salvar no seu drive, mas é importante você entender o que você está fazendo a aula que a gente está fazendo agora é importante para isso então vamos usar o nosso notebook pessoal, o que nós temos aqui, o que nós fizemos na aula passada é basicamente isso aqui nós acrescentamos aqui o método PROMETIR para fazer o cálculo de ranking, achar um ranking alternativo isso foi guardado numa variável DF3, dataframe3, está aqui então tem o SDEL e o PROMETIR, agora maravilha, você tem dois índices de rankings diferentes bom, o que eu vou fazer agora então pessoal, eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte, vamos relembrar o que era esse carinha daqui, que foi feito na semana 7 enfim, a gente comentou a aula passada na semana 7 isso aqui na verdade é um serviço que você tem de obtenção de dados lá do IBGE, e basicamente qual que é esse serviço? É o serviço de você pegar informações de coordenadas associadas aos municípios então você tem o código de área aqui dos municípios, tá? e qual que é a geometria associada àquele município certo? enfim, informações referenciadas o problema é que você não tem esse mapeamento que está dado aqui para isso a gente faz uso de um outro serviço que também tem no IBGE que fornece o mapeamento entre o ID que está aqui que está constando na informação georreferenciada e o nome dos municípios então essa tabelinha eu consigo extrair daqui e aí entra a questão pessoal, o que que acontece? como é que eu junto essa tabela que tem esses dados dos municípios com a informação georreferenciada ou ID pelo menos? veja o seguinte, eu tenho a nossa tabela aqui em cima que tem o nome do município, mas não tem o ID eu preciso colocar essa informação do ID de modo que aí eu consigo depois juntar com a informação georreferenciada percebe? são três tabelas de dados aqui que eu tenho que juntar tá? então vamos lá eu tenho aqui a fusão de dados que já foi comentada essa fusão de dados é a 5 que a gente vai usar a 6 a gente não vai usar só que por sinal aqui ele está englobando tudo numa pancada só deixa eu tirar aqui tem uma pequena confusão ele fez um acréscimo que não deveria ter feito pronto então agora esse Fuzz e Pandas a gente não vai usar tá pessoal? eu expliquei os motivos disso na semana passada então aqui eu vou recolher agora sim está certinho pronto então esse aqui eu não vou usar não vou usar esse cara o que eu vou fazer na verdade é que eu vou pegar aqui e vou criar uma seção 7 tá pessoal? vou criar a seção 7 e essa seção 7 o que ela vai ser? basicamente ela vai ser alterando os dados georreferenciados referenciados para incluir a métrica do prometi tá? 2 isso beleza ok? ok então aqui pessoal veja o seguinte essa parte é importante porque eu vou ter que fazer o seguinte o que acontece aqui para eu fazer o mapa eu preciso nesse deixa eu fechar esse Fuzz e Pandas aqui que está uma confusão vou voltar para cá quando eu olho para cá não para cá deixa eu fechar o 5 também quando eu olho para cá está vendo? tem uma série de características eu vou ter que inserir características aqui dentro tá? então o que eu vou fazer para isso aparecer no mapa depois então eu vou vir aqui e vou fazer index igual a final index tá? ok então nesse caso aqui pessoal o que eu estou tentando fazer? vou mostrar para vocês aqui final data index vou mostrar para vocês você está vendo aqui então que essa tabela final final data ela tinha os códigos dos municípios tá? legal aí o que acontece você vai usar essa informação e vai usar a informação também de um outro campo aqui que eu vou botar municípios municípios underline json features eu vou mostrar o que é isso aqui para vocês tá? ele demora para carregar porque é muita informação vamos lá então é tudo aquilo que você já tinha visto ali tá? e aí o que acontece se eu pegar por exemplo vamos pegar aqui properties 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 e vou pegar codaria tá? isso ele deu um erro aqui mas não se preocupem que não vai dar não vai dar esse erro vou fazer só o seguinte peraí um truquezinho que eu tenho que fazer aqui pronto eu vou fazer assim ó eu vou fazer uma repetição for cada elemento state em municípios né? eu vou pegar o código de área tá? codaria tá errado aqui codaria então isso aqui o código de área é na verdade cada elemento vai ter um properties 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 codaria vou mandar imprimir só pra gente ver pessoal o que que tá sendo retornado tá? beleza olha lá o código de área tá? então ele tá indo em cada município e tá retornando o código de área certo? o que que é importante agora pessoal eu posso criar eu posso inserir dentro desse cara pra cada código de área eu posso vir aqui se ele tiver nesse index tá? então lembra lá que que era o index né? ele pode vir aqui e falar o seguinte olha de fato a minha tabela de dados que tá nesse final data aqui contém valores tá certo? e esses valores que estão ali contidos deixa eu botar aqui na verdade você pode armazenar então vamos fazer isso agora quer ver? eu vou pegar aqui botar properties e você pode fazer o seguinte pessoal pode criar um novo campo chamado prometi2 por exemplo e armazenar o valor do prometi2 só deixa eu fazer o seguinte eu vou mostrar de novo pra vocês o conteúdo de final data deixa eu abrir uma nova célula aqui que vai ficar mais fácil de eu mostrar então vamos ver o que que tinha dentro do final data final data vou mostrar o que que era era isso aqui só que aqui só que aqui não tem prometi só que aqui não tem prometi né pessoal aqui não tem prometi ok aqui tem isdel então se você quiser pegar o prometi o que você precisaria é o df3 df3 vamos lá vamos rodar aqui tem só que qual que é o problema de df3 então tenho aqui final data vou mostrar aqui a diferença entre df3 e final data é que você teria o id aqui o id isso aqui que é importante no final data tá bom mas a gente vai usar o final data ao invés de usar prometi a gente vai usar então aqui o isdel vamos fazer o seguinte vai ser o isdel joga o isdel mesmo e tudo bem tá era legal a gente usar o prometi mas enfim aí depois vai ficar isso como algo interessante a ser feito tá aqui que que eu vou fazer pessoal eu vou transformar em ponto flutuante certo porque eventualmente essa coluna pode tá como como string vamos verificar isso como é que a gente pode fazer essa verificação eu posso pegar aqui deixa eu pegar esse cara e vou fazer o seguinte final data ponto lock aí eu ponho o código de área code area prometi prometi nada isdel lembra que o índice que eu tô usando aqui pessoal é o índice do código de área por isso que eu botei aqui código de área porque daí ele localiza a linha onde tá o código de área associado àquele município e me retorna o isdel correspondente daquele município então nesse caso só pra mostrar pra vocês o que que vai ser gerado vamos gerar aqui tá vendo ele tá retornando o valor de isdel então eu poderia até botar aqui qual é o código de área ou qual é o município poderia pegar aqui posso fazer um outro print só pra fazer rápido também né pessoal então eu poderia pegar o código de área e o município município vamos rodar aqui só pra mostrar pra vocês ele deu erro porque enfim que erro município municípios ah sim pronto faltou um s vamos lá ó então ok ó tá vendo então ele retorna pra mim ó ele retorna qual é o isdel daquele município por quê? porque na linha aqui o índice da linha a indexação tá não aquela indexação 0, 1, 2 tá por id isso é importante tá tá beleza mas aí entra a questão como é que eu vou colocar como é que eu vou armazenar isso então deixa eu comentar isso aqui vou comentar então eu quero armazenar isso vou chamar isso de isdel vou criar um novo campozinho lá pra pra minha estrutura de json município de json tá e aí o que eu vou fazer? eu vou pegar essa informação vou botar final data ponto lock vou pegar exatamente esse code area isdel isso aqui é pra garantir que se eu se eu por algum momento problema ou evento isso aqui não tava tava como caractere não como número real eu transformo em número real com esse comando float tá legal aí agora eu vou rodar pessoal rodou e daí né e o que aconteceu? vamos ver agora então esse município json people ele vai ficar deixa eu só fazer aqui ó tá lá ó demorou porque porque ele foi imprimir né porque é muita coisa pra imprimir então o que que eu queria mostrar pra vocês tá vendo ó agora em propriedades cada município tem a informação tem uma informação além do código de área cada município tem um valor de isdel e poderia ser um valor de prometi 2 que você poderia salvar ali tá muito bem então agora pessoal o que que vai acontecer? eu só pra mostrar pra vocês pra consolidar essa visão eu vou pegar isso aqui e vou só gerar mais um código aqui aliás deixa eu voltar a aparecer apareci então só pra consolidar isso eu vou pegar aqui ó vou mostrar municípios json features features 0 properties e vou botar aqui entre is del pronto olha que legal pessoal então aqui eu peguei o primeiro município tá eu poderia pegar por exemplo code area só que o code area pra mim botar aqui é aí tem que pegar code area aqui tá vendo enfim mas só que o código de área não vai me ajudar com nada né mas o que eu quero mostrar que eu inseri nessa estrutura o código is del poderia ser uma outra propriedade poderia ter uma outra propriedade nova chamada prometi 2 enfim e aí obviamente você vai criando vários índices e associando esses índices aos municípios tá legal então tudo isso que eu tô falando pra vocês pessoal foi uma preparação pra agora sim na próxima aula a gente vai fazer o nosso primeiro mapa usando esses dados usando essas informações porque sem isso ficaria muito difícil a gente desenhar cada município e mostrar a informação correspondente do isdel ali tá bom bom pessoal espero que vocês tenham gostado não esqueçam de curtir e compartilhar pra que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e próxima aula agora sim vamos pro nosso mapa coroplético aham que mapa que é esse é um mapa com contornos dos municípios beleza obrigado um abraço e até lá pessoal tchau